Brama, Skol, Antarctica, Itaipava E os amigos que gostam de masticação É a pirula do êxtase que dá maior tesão Êxtase Ê, 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 ê Êxtase Ê, 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 ê A lola da bazendinha, mano, puta que pariu O menor deu um po chão Alô, alô, do jardim, parceiro puta de pariu Um menor deu pro chão Então, fume só maconha e também cheiro em seu pó Novidade no jardim Então, fume só maconha e também cheiro em seu pó Novidade no jardim Ela senta, ela grita 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 Que delícia Que deli... Que delícia Que deli... Que delícia Ela senta toda molhada Rebola com tesão Dá palinha de calcinha MC, sapão Ela senta, ela grita Ela senta, ela grita Ela senta, ela grita Que delícia Que delícia